Eu sou linda, mas eu vou usar a espelha e a tiara em mim A charmosa vai ficar poderosa Agora vamos colocar a piseira Minhas, minhas, que são lindas Olha a catarina E eu vou segurar pro seu lado Pra fazer seu penteado Porque eu adoro a charmosa Charmosa Agora sim, sou linda Eu também Eu te faço sempre a rostinho feliz Eu te faço sempre